Olá, olá você meu telespectador. A decoração de Natal do BH Shop está um show perfeita como sempre. Nossa equipe esteve presente no dia da inauguração da decoração de Natal 2023 do BH Shop e registrou tudo para você. Bem, mas quem vai contar essa história para vocês é a Renata Fontes. Está com você Renata, um beijo. Legenda Adriana Zanotto Ei Paulinho, mais um Natal bate a nossa porta, não é mesmo? E aqui no BH Shop hoje está acontecendo a inauguração da decoração de Natal. E esse ano o tema é o mundo dos brinquedos. E quem vai falar para a gente sobre isso é a nossa querida Flávia Lousada. Flávia, ela é gerente de marketing aqui do BH Shop. Eu gostaria muito que você falasse sobre as atrações do shopping, sobre as surpresas que guardam aí esse Natal do BH Shop. Oi, então. Hoje oficialmente a gente está inaugurando o nosso Natal e uma festa maravilhosa. A gente inaugura com o acendimento das luzes. Daqui a pouco a gente tem um show de jazz. A gente já teve uma fanfarra com vários personagens natalinos passando no shopping. E o Papai Noel está sentadinho no trono dele a partir de hoje até o dia 24 de dezembro. E o Natal no BH Shop é muito simbólico, né? Então é a festa mais esperada para a gente e a que a gente mais gosta de fazer. Fiquei sabendo que tem muitas atrações, né? Tem a loja de brinquedos, tem um carrossel, tem várias coisas para as crianças e a família participar. Como que as pessoas fazem para ter acesso a essas atrações? Então, como é o mundo dos brinquedos, a gente tem vários brinquedos. Temos carrossel, temos mini rodinha gigante, temos um trenzinho. A casa, que é uma casa de brinquedo, onde vai acontecer as visitações e podem ser feitas fotos. Tem a casa do Papai Noel, onde fica o Papai Noel. E alguns brinquedos, eles têm o acesso através do aplicativo Multi. Então a pessoa escaneia o QR Code, entra no aplicativo Multi e tem o acesso gratuito a esses brinquedos. Para mim, a decoração de Natal do BH Shopping é quando eu passo na rodovia e começo a ver a construção daquela mega árvore no estacionamento externo do BH Shopping. Ele é um marco aí para todos os belo-horizontinos, né? Sim, a árvore externa tem 42 metros e é uma árvore belíssima e é um presente do BH Shopping para Belo Horizonte. Porque quando a gente acende aquela árvore, diz assim, chegou o Natal em Belo Horizonte, né? Então hoje, às 17, a gente acende a árvore e ela realmente toca todo mundo que passa ou os próprios moradores do nosso entorno. Porque ela é belíssima, belíssima. O BH Shopping, ele tem de inaugurado 44 anos, né? É 1979 foi a inauguração. Então, assim, como que você fala a história de Belo Horizonte misturada aí com o BH Shopping e se tornando tradição na cidade? É, o BH Shopping e os belo-horizontinos, eles estão aí meio, né? Todo mundo tem uma memória afetiva aqui no BH Shopping. E construir essas memórias e o sonho de todo mundo que vem aqui sempre é o nosso desafio constante. Porque a gente quer, a cada ano, fazer um Natal mais bonito e que, além de encantar, atraga um pouco dessa afetividade que nós, belo-horizontinos, temos com o Natal e com o Natal do BH Shopping. Todo mundo tem uma história aqui pra contar, né? De um jeito ou de outro, todo mundo tem uma história do Natal com o BH Shopping. E é isso que a gente quer sempre trazer. E o Shopping, ele foi, e a cada ano ele vai modernizando com as gerações. E isso é muito legal, porque a gente sempre traz novidades que agradam toda a família. E é isso que faz ficar incrível. Pra finalizar, eu vou te falar uma coisa. Dentro de todo adulto, a gente tem que assumir que existe uma criança. Eu gostaria que você me convidasse pra tirar uma foto com o Papai Noel, pra gente filmar esse momento e nós duas fazermos memória. Você topa? Topa demais, topa demais. Então, a gente tá no primeiro piso, no piso BH, a gente tem uma casa do Papai Noel. E as fotos podem ser tiradas até o dia 24 de dezembro. E é incrível, assim, né? Porque essa é a memória que a gente constrói mesmo, né? Então, eu convido todo mundo pra vir e conhecer a decoração de Natal do BH Shopping, que está incrível. E fica até o dia 24. E que a gente, juntos, a gente faça essas memórias afetivas, né? Com todos que passarem por aqui. Esse é o nosso maior desejo. Então, você aí que faz e acontece, vem comigo que a gente vai fazer essa foto agora. E aí 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 Obrigado.